R-Skut, da série Quando as Estrelas Tocam, é uma instalação do grupo Realidades, que utiliza frequências sonoras em interação com a água como forma de visualizar dados astronômicos. A variação do brilho ao longo do tempo da estrela R-Skut, disponível na base de dados da Associação Americana de Observadores de Estrelas Variáveis, é utilizada para gerar frequências sonoras. Os sons são reproduzidos por um alto-falante em uma estrutura que contém água, criando padrões visuais a partir desta vibração. Uma lanterna apontada para o recipiente do objeto instalativo reflete no teto da sala os padrões produzidos na água. R-Skut, localizada na constelação de Skutum, é uma estrela supergigante amarela que apresenta variabilidade em seu brilho devido às pulsações estelares. A associação disponibiliza aproximadamente 180 mil observações da magnitude desta estrela, obtidas ao longo de mais de 100 anos. A memória da variação luminosa da estrela durante um século é transposta em sons com duração equivalente ao número de horas de um dia da exposição. Os dados são convertidos através de um algoritmo de interpolação criado no software processing. Após estudos sobre a simática e experimentos com padrões sonoros e visuais, o objeto instalativo foi confeccionado utilizando técnicas de prototipagem e uma máquina CNC de corte a laser. Feita de madeira MDF, a peça, inspirada em antigos instrumentos de navegação, se constitui de cortes precisos e encaixes, que suportam um amplificador, um alto-falante, um recipiente com água, um espelho e uma lanterna. R-Skut foi exposta pela primeira vez na ocupação Sons de Silício, apresentada pela 15ª edição da série Música, no Espaço das Artes da Universidade de São Paulo, em abril de 2019. A mostra explorou o tema da luteria experimental como conceito integrador de práticas entre música, artes visuais e ciências da computação, estimulando novos modos de experimentação sonora com a tecnologia. R-Skut cria um percurso de dados. A memória do toque luminoso da estrela nos telescópios é transformada em dados numéricos. Algoritmos os traduzem em frequências sonoras que tocam na água refletindo padrões visuais. R-Skut cria um percurso de dados. earth. E aí r-skut cria um percurso de dados. r-skut cria um percurso de dados. R-Skut cria um percurso de dados. Legenda por Sônia Ruberti